A Sonaís Motos, que é uma boa concessionária, onde você realmente tem negociação livre, você vai fazer um financiamento de acordo com as suas necessidades, com a forma que lhe convier. E a gente tem carros pra pronta entrega muito especiais, não é verdade, Irene? Hoje a gente vai mostrar esses dois, que são assim, bem parecidos, a carroceria quase a mesma, mas tem uma diferença grande de motor, não é isso? Isso, essa é a linha Hilux SW4. E nós estamos com uma super promoção nessa linha a gasolina. Seis cilindros e quatro cilindros. O que muda são realmente os opcionais e o motor do carro. E o preço está absolutamente fantástico essa semana. Que ótimo! Então vamos conferir pra você realmente fazer um bom negócio. A gente vai começar por essa daqui, esse modelo é exatamente qual? Esse é a SW4 V6. Esse seria o top de linha da linha Hilux SW4. É um carro absolutamente completo, com audiovisual, teco, solar elétrico, piloto automático, sistema de preços ABS, rodas de liga leve, esses pneus largos, tudo que você está vendo é original do carro. Então ele vem completinho, olha que beleza. É um motor 3000 V6, motor super potente e quase todo mundo já conhece a minha Hilux, sabe, que é um carro fora de estrada e é um carro também pra junho, sabe, urbano. Aham, porque ele tem todo o conforto, acondicionado, direção hidráulica, acionamento de bancos, de vidro. De banco não é elétrico, mas acionamento de vidro é elétrico, de tato solar é elétrico. Vidro, travas, espelhos elétricos e o tato solar também é elétrico. É um carro extremamente espaçoso, a gente costuma dizer o seguinte, é, pra uma família, né, que gosta de viajar, que gosta de pegar um terreno diferente, é o carro ideal. Até porque atrás, se você, por exemplo, tem, vai com duas pessoas, mas precisa de um espaço grande, ele tem uma capacidade incrível, os bancos são rebatíveis, não é verdade, Irene? Também, você pode usar ele pra carga também, você abre um grande espaço pra bagagem, aliás, dentro da categoria dela, é a que tem o maior bagageiro com certeza, tá, a maior capacidade de carga. Beleza, preço desse carro? Olha, preço antigo, tá, pela alíquota antiga, era 61 mil dólares comerciais, tá? Preço novo da ISO, 56 mil dólares comerciais. Uma boa diferença, né? Então, vale a pena, traga o seu carro usado, nacional importado, ele pode entrar como parte de pagamento. Só pra você ter uma ideia, além da queda da alíquota, nós estamos com uma defasagem muito grande também do dólar comercial para o real. Então, esse carro de 56 mil dólares comerciais, ele vai dar mais ou menos 47 mil e 900 reais, pra você ver a diferença grande que dá também em real. Então, jóia, agora a gente vai mostrar esse carro aqui, exatamente a mesma carroceria, o que vai diferenciar são alguns opcionais do motor, como a Irene já falou. Isso, esse é o motor 4 cilindros, a gasolina, tá? Ele tem alguns opcionais a menos do que a V6, mas também é um carro bem completo, com direção hidráulica, acondicionado, conjunto elétrico, também as rodas de liga leve, pneus largos, também isso tudo de linha dele. A tração desses dois carros é a mesma? As duas são 4x4. 4x2 ou 4x4 reduzida, você opta, tá? E a tração é automática, tá, Claudia? Jóia, então de repente você tá numa estrada tranquila, precisou de uma tração 4x4, você pode acionar, não é isso? Isso. Bom, em termos de espaço interno é a mesma coisa, é um carro extremamente espaçoso, serve pra você carregar bastante bagagem, no caso você que precisa de um carro realmente utilitário, ele vai te servir muito bem, mas é um carro que também é confortável. A Irene falou que alguns opcionais nesse carro não tem relação àquele, mas é um carro que tá bem completinho também, não é, Irene? Ah, sim, sem dúvida. O principal, tá, o mais importante ele tem, que é o ar-condicionado, a direção hidráulica escamoteável, rádio toca-fita, todos os comandos de carro são elétricos também, também os bancos rebatíveis, com motor de 4 cilindros, a gasolina, que é um motor hiper bom, super econômico, tá? Não se assuste com um utilitário com motor de gasolina, porque também é um motor hiper econômico. Joia, a Toyota faz tudo com muito capricho, com muito carinho, venha conhecer esse carro, faça um test drive, de repente é esse o carro dos seus sonhos, é esse o carro que vai te servir muito bem. A Iso Motors fica na Avenida Europa? É, 149, eu gostaria também de te dar o preço, porque esse carro também tá em oferta. Ah, então vamos falar o preço desse carro, sim. O preço de lista dele, antigo, era 47 mil dólares comerciais, tá? Pra essas unidades que nós temos de estoque, já com alíquota nova, nós vamos fazer por 43 mil dólares comerciais, que isso na paridade do real hoje vai dar mais ou menos por volta de 36 mil e 800 reais. Vê como tá barato. 36 mil e 800 reais, um carro como esse realmente tá valendo a pena. O endereço da Avenida Europa, número... 149. E o telefone do Grupo Iso? É o 866700. E o Iso Motors Toyota é uma grande opção pra você que quer toda essa qualidade. Vem pra cá.